Não é fácil encontrar pessoas que mudaram o mundo, mas há alguém que faz mudar as pessoas, e estas são as que mudam o mundo. Santo Agostinho mudou. Ele era um jovem inquieto e encontrou em Jesus Cristo a pessoa que o fez mudar. Ele diz no seu livro mais famoso chamado Confissões, que encontrou em Cristo a vida da sua vida, a alma da sua alma. Há muitos jovens que estão em busca de caminhos, que vivem inquietos diante dos desafios e das propostas da sociedade. Se você é um desses jovens, venha seguir os passos de Santo Agostinho com os freis agostinianos. Entre em contato conosco através do site www.osabrasil.org ou pelo telefone 0 operadora 11 2692 1477. Amém.